E aí galerinha, vamos jogar, vamos fazer outra taladega aqui, eu fiz um vídeo aí, postei no ar Agora eu vou fazer a taladega completa Vou fazer 9 voltas também Mas agora a gente vai fazer a Qualify antes, para sair em primeiro Aquele eu fiz lá a Qualify lá atrás, daí me ferrei, não fiz nem Qualify Então daí eu me ferrei na história Taladega eu nunca perco O meu esquema é 3, já fiz vários vídeos tentando taladega, só fiz cagado em taladega É minha melhor que isso Que raio Então vamos aqui Para a Qualify O carro está olhando bem O carro está olhando bem O carro está olhando bem O carro está olhando um vídeo Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... 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 O que o Gustavo fizeram? A posição do cara tá vendo? Ah, bate, fudei. Vamos parar. Vamos parar. Uh, ganhei 15 posições, que bom. Vamos lá, não gostaria mais também. O minholo da bagunça? Isso que é uma zona. Bom que quem não parou vai parar, velho. Vamos lá. Olha o que eu falei agora. Tá vendo o cara atrás de mim? Vai ficar na linha 1, cara. To-o. Está-o. Stay down. High-side. Carte a tua porta no top Carte a tua porta no top Carte a tua porta no top Arrubar! Still outside! Arrubar! Ok, good! Tuck in right there! Good job! Really good! C'mon man! Será que conseguimos chegar em primeiro aí? É uma boa aquela bandeirinha vermelha, velho! Eu não gosto de passar esforço com ele, mas como deu tempo certinho, uhuuu! Bom trabalho, primeiro colocado, que novo! Se for, melhor não precisamos até iniciar o jogo, graças a Deus! Ok, mesmo meu campeonato, só pra fazer esse vídeo, pesado! O meu jogo é bugadão, não consigo fazer um single player! Grava e causa erro, é foda! Então eu tive que perder meu campeonato no 3 e só pra fazer esse vídeo pra vocês! Meu último tiro de picanteão! Eu trouxe que pegar isso aqui e fazer de 188 voltas! Eu fiz 188 voltas, 1x2 de combustível, não, 1x3 de combustível, velho! Era cada 15 voltas parando! Isso é doido! Era 15 voltas? Era 15 voltas, era 15 voltas parando! Pô! Só sei que cheguei no final, tinha dado duas voltas, só duas voltas no segundo colocado! Uma vez eu fiz isso aqui, 188 voltas, sem abastecimento, sem pneu, sem nada! Tocada direto! Já sem consumo, né? Velho! Eu dei 10 voltas atrás do segundo colocado! O final lápis! O legal é o seguinte, se acontecer alguma coisa, na volta de bandeira branca, não tem bandeira amarela, não tem vermelha, não tem nada! Acabou a corrida! Bandeira branca e acabou a corrida! Isso ocorre até na corrida normal! É um padrão, né? É que a regra é assim! Vamos lá! Víctor Lane, velho! Agora pode bater o que for ali de carro! Serve de pegar fogo! Jabba 4, que esse aqui não vai dar mais bandeira vermelha! Você está fazendo ótimo! Beleza e forte! O segundo lugar está muito atrás! Foi uma corrida 5% 5% 5% com pneu vezes 4, combustível vezes 4 Então... Aqui daria... Se fosse de 18 voltas, seria duas paradas em box É, dá duas paradas em box É, dá duas paradas! Uma! Uma parada em box Um vezes 4 É muita doida de cabeça, é doida de coisa Tempo maratona, mas não tem nada que fazer mesmo, não está chovendo E... Fica correndo em volta Mas o que foda é... É os carros, velho! Os caras... Os caras não... Tem primeiro aqui! Se tiver um retardatário, o cara não vai abrir pra mim! Não tem bandeira azulzinha pro cara! Ó! Libera aí rapidinho pro cara! Não libera! Só na... Se a gente não for assaltar passagem, senão você vai pro saco! Sim, bebê! Sim! Sim! Muito, muito impressionante, meu irmão! Vamos deixar você comer dinheirão de noite! Eles te amam por isso, cara! É o cara! Aêêêêêêêêêêê! Vou fazer isso aqui até esse L-P, né? Mas como eu tô filmando, eu não tô filmando! Hehehe! Esse também que tá fazendo aqui, vai cessar isso! Então quando você ganha, você vem com o caroço do teu carro até o Minha da Vitória e recebe o seu troféu. E aí, molecadinha, mais um jogo que eu curto pra caramba de jogar. Beleza? Então quem quiser baixar, procurei Nascar 14. Ou o Rampablon não tá respondendo. Só apertei o botão pra andar o bagulho ali. Amigas, não lembro quem que foi. Ah é, acertei no chute ainda. Tá aí ó. Uma vitória, uma pole e 106 pontos. Tô lá em último. Fiquei em meio do campeonato pra jogar Taladega. Fiz um vídeo e não deu certo. Fiz outro e não deu certo. É isso aí, pesadinha. Até o próximo vídeo. Fui!